Olá Guilherme, aqui é o Thiago Locatelli Vou fazer a correção do seu E6 e só vou criar as pastas aqui para para extrair os arquivos E6 para cá E6 para cá Vou começar pelo E6 O heap que gerou bastante problema está com realmente um problema que eu vou explicar no final vou estabelecer os links dinâmicos aqui do E6 O project continuou com essa tarja vermelha aqui, continuou não voltou, porque eu mudei a licença para outro computador para outra conta e não voltei com a com a licença, por isso que ele está com essa tarja vermelha Bom, a primeira coisa aqui e o objetivo do E6 é verificar a diferença do BCWS para o CumulativeCost está bem claro essa diferença aqui só faltou você enviar o relatório com o seu entendimento aqui a gente pode ver que o CumulativeCost está com muita diferença do BCWS isso acontece pelo fato do BCWS não calcular os recursos do tipo cost então qualquer recurso do tipo cost que você alocar no seu projeto o BCWS não calcula isso é um erro da ferramenta e como é que a gente pode alterar ou trabalhar com esse erro deixa eu ver aqui no passo alteração da lista de recursos eu vou criar aqui um recurso chamado dinheiro ok ele vai ser do tipo material e vai ter um custo de um aqui é um real uma unidade vamos lá e alocar os recursos nas atividades e onde é que deve ter aqui o seu aqui imposto vou colocar aqui imposto resource assign resource imposto está aqui com valor de 3.326,45 reais esse valor não é calculado no BCWS então o que a gente faz fazer aqui o recurso do dinheiro assign vou colocar o recurso e vou dizer que eu preciso de 3.326,45 unidades o que me gera um custo de 3.326,45 reais dessa maneira a ferramenta vai calcular o custo da maneira correta inclusive o BCWS que é o campo em questão e você não vai ter problemas com a ferramenta nessa parte de custos você vai ter sempre o custo exato do seu projeto já trabalhando com recursos tipo custos a ferramenta se complica em vários aspectos e o BCWS é um deles como a gente pode ver no passo 19 vou apresentar a dotação no passo 19 desculpa no passo 17 no desembolso financeiro a gente vê essa diferença gritante do BCWS para o cumulative cost ok então esse era o objetivo do e6c vou voltar aqui vou abrir o seu e6 deixa eu extrair aqui os arquivos lembrando que sempre que você tem arquivos compartilhados eles nunca devem ser trabalhados dentro da pasta zipada você sempre deve extrair os arquivos uma pasta igual aqui o objetivo e aqui você está sem o título do projeto sem filtro ah sim, você tinha tirado o summer task aqui o que a gente tem que fazer é o seguinte alocar primeiramente a verba 01 para todas as atividades do projeto e comparar o campo cost com o cost1 aqui é o cost1 faltou o campo cost eu só estou colocando na ferramenta fala de fato para tirar o campo eu só estou colocando para comparar mas você já pagou os custos do projeto ok a verba 01 deve acompanhar o quanto a atividade está gastando 300 deve ser feito para todas as atividades é o objetivo e o que isso mostra para a gente é a outra possibilidade de trabalhar com recurso do tipo com recurso não, desculpa com campos do tipo cost mas não é recomendável devido ao trabalho que dá se você fizer no caso se você fizer no caso como eu mostrei utilizando um recurso material como um recurso do tipo custo então é bem simples o objetivo era só alocar os recursos e colocar exatamente o valor que a atividade requer deixamos aqui anoto para o número 59 vou abrir então o arquivo do seu projeto estabelecer os seus dinâmicos e vou abrir o pool de recurso abrir o pool a primeira coisa que eu vou conferir é se você criou o passo 8A 8A alterações de recurso ok e incluir o classe de custei perfeito está preenchido não tem problemas em relação a isso vamos para 6 o passo 8A deve estar aqui também ok e o primeiro passo é o passo 15 estimar os custos a gente tem os custos fixos perfeito o custo base já foi salvo aqui está igual ao custo total do projeto então a baseline também foi salvo estimar os custos preço de venda vamos dar uma olhada aqui se você conseguiu seguir a formula pelo visto conseguiu cost vezes 100 mais número 11 número 12 aqui não é número 11 número 11 você está tendo um lucro de 20% também mas calma ai deixa eu ver aqui os campos que você utilizou número 11 número 12 você está calculando o imposto 1 duas vezes então aqui não é aqui não é mais field number estou está ficando fora aqui está ficando fora número 12 aqui está falando não tem o erro O que eu fiz aqui, deixa eu cancelar aqui, como é que tá, o que eu fiz foi o seguinte, eu apaguei aqui, ok, field, field, vamos lá, number, custom number, número 12. Não sei isso, 2 de redcost aqui, não sei porquê, ele tem, number 11, mais imposto 2, que é o número 12, mais 20, ok, não alterou aqui, se não colocou, aqui colocou, deixa eu dar uma olhada de novo, número 12, agora sim tá certo, agora sim, eu tô calculando os impostos, e o preço, o lucro que eu quero ter, sobre o projeto, ok, o preço de venda do seu projeto seria, 16.431.000, com os impostos calculados, e com, pois, o lucro do projeto que você quer ter, aqui se eu apagar, aqui são os impostos do projeto que você colocou, o projeto travou, eu vou parar a gravação, assim que ele voltar, eu volto dessa parte, que é o passo 15, estimar os custos do preço de venda, então, parando a gravação, voltando a gravação, voltei aqui pro estimar os custos PV, o projeto reiniciou, tive que abrir o seu projeto novamente, custom field, tá usando a fórmula, o somatório, ok, se eu clicar em usar a fórmula somente, esse valor aqui altera, porque ele tá calculando em cima de cada linha, mas eu quero o custo total, então eu quero a soma, ok, perfeito, aqui nesse caso que não tem imposto, eu só calculo os 20% de lucro, ok, então vamos pro próximo passo, passo 16, estimar os custos ORG, aqui tá, se não for preenchido, ok, ah, eu tenho até que ver, as suas atividades de suprimentos que você colocou, e falou que eu não olhei realmente, eu não tinha visto na outra correção, eu vou dar uma olhada nessa correção, então, eu tenho um grupo aqui com o Outline Code 10, já vi que tá sendo utilizado, no filtro pra eliminar os marcos, a tabela é uma cópia do passo 15, ok, segundo número da sequência, vamos pro passo 17, montar o desembolso financeiro, aqui, aqui a gente trabalha com o Excel, a BCWS tá em branco, isso porque a BCWS só aparece quando a gente altera o Project Information aqui, coloca o status date pro dia do fim do projeto, no caso aqui é dia 4.07.2016, agora sim, é notória a diferença, deixa eu abrir o arquivo Excel que você mandou, pra gente fazer a análise das curvas do BCWS do Cumulative Cost, aqui tá notório, perfeito seu gráfico, colocou mensal, ok, nenhum problema em relação a isso, não tá calculando os recursos do tipo Cost, por isso isso acontece, então, aqui não foi colocado a linha 0 do projeto, vamos pro próximo passo, passo 18, montar a dotação orçamentária, se eu não tivesse colocado essa linha 0, eu não teria os recursos alocados na linha 0 do projeto, bom, aqui a gente trabalha com os recursos do tipo Budget, aqui é o BudgetCust e o BudgetWork, aqui eu preciso de um financiamento de, cadê o custo, aqui eu não quero ver só o financiamento, eu quero ver o custo, o custo, que é o custo total do projeto, e o Work, que seria, o Work, são as horas totais do projeto, aqui o trabalho já tem, a gente precisava dessa aqui, já tinha, então o custo, você tá pedindo um financiamento de 10 milhões, sendo que o custo da sua obra tá em 8, e um aporte de horas de 22 mil horas, ok, aqui tá certo, vamos dar uma olhada então, aonde você vai precisar gastar esse dinheiro e quando, aqui, começando aí de abril de 2015, você precisa de um custo, você tem um custo, em abril de 2015, de 2 milhões e 72, mas o seu financiamento só tá te dando 526 mil, então a gente tem que alterar isso, alterando aqui diretamente, editando, pra 2 milhões, 72 mil, 400 reais, agora sim eu tô tendo, um financiamento de acordo com o que eu preciso, no projeto, a gente pode dar um shift, contra, seta pra direita, volta, aqui, shift, seta pra direita, até o final do projeto, ctrl c, seta pra baixo, até o budget cost na parte de financiamento, ctrl v, pronto, agora sim a gente atende mensalmente, todas as necessidades do projeto, tá, pode reparar que o budget cost, foi alterado, tá no mesmo valor do custo do projeto, o padrão de cor, isso que era esperado nesse passo, além disso, era esperado também que fosse alterado o padrão de cor, que fosse colocado da mesma maneira desde o passo 4, o padrão de cor, a fonte crítica e não crítica em azul, as atividades críticas e não críticas em azul, e os marcos em laranja, o próximo passo é o passo 18, montar a dotação orçamentária, aqui, não, desculpa, o passo 18 é o que eu tava, o próximo passo é o passo 19, apresentar a dotação orçamentária, orçamentária, eu olhei errado aqui, o manualzinho que eu tô seguindo, apresentar a dotação orçamentária, tá aparecendo aqui o grupo funcionando perfeitamente, porque você inseriu o outline code 8, que é o classe de custeio, no pool de recursos, deixa eu dar uma olhada só no filtro, ele tá, o classe de custeio é diferente de vazio, tá, dessa maneira eu não vou apresentar nada que tiver vazio, aqui em classe de custeio, aqui no, no, no passo 19, tá, aqui, passa, aqui eu tenho o recurso, ok, tá perfeito o seu projeto, deixa eu dar uma olhada só no, o campo que você pediu pra eu dar uma olhada, o campo que você pediu pra eu dar uma olhada, o campo que você pediu pra eu dar uma olhada, o campo que você pediu pra eu dar uma olhada só na sua dúvida de novo lá no Moodle, e eu volto com a, com a resposta pra sua dúvida, que eu não lembro mais aonde era, o problema que você teve, então eu vou parar a gravação, e quando eu terminar de ler a sua dúvida, eu volto pra explicar, bom, eu olhei aqui, as suas dúvidas anteriores, e vi que, você pediu pra eu olhar, o item de suprimentos, análise de suprimentos, a análise que você fez, disse que você não entendeu muito bem o que aconteceu, bom, o que a gente faz, em relação aos suprimentos, é o pedido do cimento, realizar pedido do cimento, cimento, eu não sei qual foi a análise que você fez, não tenho, não achei nenhuma dúvida em relação a isso, só você falando que não teve a correção desse item, mas aqui, tem o código, trabalho, duração de um dia, aqui é o marco, ok, deixa eu ver aqui, vincit, ele deveria estar sequenciado, no projeto, aqui, ele deveria estar sequenciado, realizar pedido do cimento, ela deveria estar sequenciada, não é essa aqui, que é o marco, não deveria estar sequenciado, mas o que deveria estar sequenciado, seria, realizar pedido do cimento, com alguma atividade, e teriam aqui, um lag de 15 dias úteis, que corresponderia ao prazo de entrega, aqui, não é perfeito, não sei qual é a análise que você realizou, mas aqui, o que deveria ter, é uma atividade, predecessora, com um lag aqui, de 15 dias, para que, corresponda ao tempo de entrega, ok, o resto do seu projeto está completo, anota o problema número 12 e 13, são os dois últimos números da sua sequência, qualquer dúvida, por favor, coloque na sala de aula, da unidade, até a próxima, não, o Guilherme, desculpa, eu esqueci de falar sobre o RIP, ainda bem que eu não parei a gravação aqui, não vou salvar isso aqui, deixa eu voltar, o RIP, deixa eu extrair os arquivos do RIP aqui, vai, se eu mandar um arquivo no Word, pensei que você tivesse mandado, os arquivos do RIP, não sabia como é o que eu estou fazendo, para que eu fosse não ser o que eu estou fazendo, me reconhecer o que eu estou fazendo, fico alterado, quando eu tentato colocar o RIP, se eu tiver um arquivo no projeto, eu me encontrei, não vou fazer o que eu estou fazendo, eu vou fazer o que eu estou fazendo aqui, ok, ok, que não acontecia em versões anteriores. O RIP não estava salvo na versão 2013. O RIP estava salvo na versão 2010. E quando a gente utilizou projetos simultâneos, com ligação do pool, com nivelamento de recursos e tudo mais, no 2013, tendo salvo na versão 2010, o 2013 não apresentou boas condições de uso. Ou seja, ele realmente não realizou esse nivelamento, como você falou, e não deixa que a gente utilize os recursos da ferramenta em relação ao arquivo. Ou seja, o arquivo não está apto para ser utilizado na versão 2013, sendo que ele está salvo na versão 2010. Então você não precisa se preocupar em relação ao RIP. Eu vi que você tentou fazer. Mas o principal é isso aqui. o RIP, eu vou te mostrar o objetivo. Aqui você não tem nenhum recurso super alocado. Vamos colocar aqui o pedreiro. Aqui o pedreiro ficou super alocado. Vou clicar aqui embaixo, resource. No dia 20, no dia 27, eu estou precisando de 12 pedreiros, eu só tenho 11. Vamos supor que eu não possa contratar mais ninguém. Clico em nivelar. Ele postega, ele adia, postega algumas atividades. Ou seja, as atividades do dia 20 e dia 27 foram colocadas para frente. O problema de utilizar isso é que você acaba alterando, em algumas vezes, a duração do projeto. Caso não aconteça, caso não seja possível realizar o nivelamento, que aqui eu já vi que você realizou, porque quando eu cliquei em limpar o nivelamento, já alterou aqui o número de carpinteiros. Vou limpar de novo. Vou nivelar tudo aqui. Então, você já havia realizado esse nivelamento de forma correta. Ou a gente contrata temporariamente. No duplo clique. E colocando aqui o período que a gente precisa e as unidades desse período necessárias. Pode criar quantas você precisar. Quantas restrições você precisar. Na ferramenta. O objetivo do RIP era esse. Trabalhar com a super alocação e otimizar o tempo. Ou seja, aqui no dia 20, dia 27, eu preciso de 10. Eu estou com 12 no total. Eu tenho 2 pessoas ansiosas. Aqui no dia 6, na semana do dia 6 e do dia 13, eu preciso só de 4 e eu estou com 12. Ou seja, eu tenho 8 pessoas ansiosas. Aqui eu tenho 10 pessoas ansiosas. 10 pedreiros ansiosos. 9 pedreiros ansiosos. O que a gente pode fazer é otimizar essa mão de obra colocando períodos duplo clique. Do dia tal ao dia tal, eu vou precisar de 3. Do dia tal ao dia tal, eu vou precisar de 2. Do dia tal ao dia tal, eu vou precisar de 4, 10. E assim sucessivamente. Esse era o objetivo do trabalho RIP. Tá bom? Qualquer dúvida, mais uma vez, por favor, coloque na sala de aula da unidade. Tchau.